A procura por consultas na rede pública de Itajaí aumentou muito nesse ano. Isso em comparação com os mesmos meses de 2019. Agora, para dar conta da demanda, a Prefeitura teve que reformar e ampliar duas unidades de saúde que tinham uma estrutura inadequada para tantos atendimentos. Só que por causa do coronavírus, as obras devem atrasar. Em Itajaí, os atendimentos na rede municipal de saúde aumentaram neste ano. Em comparação com os mesmos meses do ano passado, o que mais chama a atenção é a procura por consultas. Em 2019, foram um total de 446 mil consultas nas 33 unidades do município. Só em janeiro do ano passado, foram feitas mais de 30 mil consultas. E em janeiro deste ano, foram mais de 55 mil. Ou seja, esse tipo de atendimento quase dobrou. Para dar conta da demanda, a Prefeitura teve que fazer mudanças. Duas unidades de saúde, por exemplo, tiveram que passar por uma transformação radical. A unidade de saúde do Bambuzal foi reformada e ampliada. Como podemos ver, a obra ainda não está totalmente pronta. O local continua pequeno, mas é bem maior do que o espaço que tinha antes. O valor da obra é de 400 mil reais. Enquanto não fica pronta, a população dessa localidade está sendo atendida neste outro posto, que fica onde antigamente era chamado o PEA do bairro São Vicente. Outra unidade que está passando por ampliação é a unidade de saúde do Rio Bonito, uma das mais procuradas de Itajaí, e que atende cerca de 25 mil pessoas. A unidade tinha perto de 461 metros quadrados e passará a ter mais de 1.200 metros quadrados de área útil. Um investimento de 1 milhão e 800 mil reais com recursos próprios da Prefeitura. Enquanto passa por reforma, os atendimentos daqui, desses moradores dessa região, estão sendo feitos em duas casas alugadas e que ficam próximas, como esta. As duas unidades de saúde, que estão sendo totalmente reformadas, deveriam ser entregues no mês de maio. Mas por causa do coronavírus, houve uma diminuição no número de trabalhadores e o novo prazo agora é junho deste ano, de acordo com a Prefeitura. Vai ser uma unidade com muitos consultórios, são seis equipes. Quando a gente pensa em seis equipes, são pelo menos seis médicos, seis enfermeiros, três técnicos pra cada equipe, dentistas, os auxiliares de saúde bucal, mais as agentes de saúde que mais ou menos compreendem pelo menos cinco agentes de saúde por equipe. Então, é uma equipe gigante pra atender a nossa comunidade e agora a gente sabe que, pelo menos, a comunidade vai ser bem atendida. Pensa, nós vamos ter uma sala de espera com as medidas de segurança que vão comportar pelo menos 132 pessoas sentadas. Outra coisa que a gente pensou muito naquele momento é a questão da dispensação dos medicamentos. Então, a gente construiu uma sala ampla pra condicionar os medicamentos e pra fazer a dispensação de forma segura. Essa unidade, nós estamos fazendo um estudo, mas é pra ser a maior unidade de atenção básica do Brasil.